e aí e aí galera hoje nós temos aqui uma grande brincadeira isso mesmo nós selecionamos aqui alguns balões o lucas fez 5 desafios 5 desafios e eu fiz 5 desafios pessoal vamos lá quem vai ser o primeiro eu pode então é papel tesoura para valer papel tesoura isso lucas é o primeiro escorregado ali tem desafio também pra ele é o que você vai escolher lucas vai lá história vai lá história cara melhor cadê o papelzinho caiu aí ó qual será qual será desafio vai lá ler pra gente pescar 5 peixes em 40 segundos em 40 segundos o lucas tem que pescar já já tá valendo já tá valendo ó sem roubar hein sem trapacear segura a cordinha direitinho a pescaria olá gente 40 segundos um já foi a paciência amiga da perfeição galera ó 2 o lucas tá empurrando é lucas vai 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 3 com calma com calma vai que dá tempo tá bom tá bom só tudo ele conseguiu ele pegou 4 são 4 eu peguei 5 são 4 peixinhos são 5 ele pegou 4 cadê o papel cadê o papel cadê é 4 é 4 é 5 perdeu o cronômetro mas pouquinho o lucas perdeu ó eu vou cantar assim pra você vai pra cá isolante não gostei dessa música agora deixa eu estourar um balão meu vai ser deixa eu dar um balão o lucas perdeu um desafio agora eu toso pro seu pai perder ele por pouco tempo ele ia acertar por pouco aqui aqui vou 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 pega o papel traz papelzinho pra gente ler deixa eu ler ahn ahn pegar objetos dentro da piscina ah não ah não aquela piscina com água toda podre ah não véi não vai ser brincadeira uuuuuh vai perder vai perder você vai ter coragem ou vai desistir hum ahn não tem um bicho morto que lindo cinco itens cinco itens não não tem limpo e tem que pegar dois itens sim não 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 é deixa eu ir lá deixa eu ir lá raro você quer desistir você pode desistir e faça um ponto por louco é um ponto na frente dele deixa eu ir de concorrente vai ter coragem João mas a água está até verde Eca! É! Muita gelada! Olha lá do puro no fundo! Incrido! Tinha um sapo morto aí! Olha! Ai meu Deus do céu! É que a gente tem que passar a gente! Olha! Vai pra trás aí! Cadê? Trolei! Trolei! Vou tirar as coisas mais nojitas que tem! É! É uma esponja! Nossa! É o Bob Esponja! É o Bob Esponja! Bob Esponja! O lado oculto do Bob Esponja! Oh! Bastão! Olha! Eu já tirei! É! Não! Vale 2! Não! Era 5! Não! Não! 5 não! Era só eu entrar! Não estava escrito a quantidade de objetos! Era eu entrar lá! Deixa eu ler! Eu concluí a minha missão! Entrei naquela água suja! Então um ponto para mim! Um ponto para você! E zero para o Lucas! Zero para o Lucas! Ah Lucas! Estoura o balão! Vai lá Lucas! Com o balão! Esse! Vai! Pode ir! Nossa! Tá ruim a tapestora! Vai Lucas! Ih! Nossa! Cadê o papel? Deixa eu ver! Aqui! Misturar 30 amê... Amoebas! Ah! Fazer um bolo gigante! Rapidasso! Rapidão! Pode começar a abrir e entonar ela! Espera aí! E tem que fazer uma bola gigante! Vai! Fazer! Nossa! Tem que misturar as 30! Desiste Lucas! Não! Eu vou ajudar ele a abrir ela! Que eu quero ver a bola gigante! Não! Obrigada! O negócio é a bola gigante! O importante é a bola gigante! Olha! O Lucas quer desistir! Não! 30 amoebas dessas galera! O Lucas quer o ponto dele gente! Vamos ver! É muita amoeba! Eita! Não ficou putinho! Ó! Ó a Rosinha! Vai! Vai! Olha aqui! Nossa! Eu tô de qualquer jeito! Eu quero o ponto! Vai lá! Vamos ver se o Lucas vai conseguir fazer uma bolha com isso aí galera! O que? O que? É tanto que ela chega a arrebentar! Acabou! Acabou! Vai Lucas! Tenta fazer a tal bolha! Tá! A bolha? Bolha! Vai! Tem que fazer! O Desafio tá falando pra fazer uma bolha! Não tem nenhum canudinho não! Tem não! Pode você fazer uma bola? Vai! Tenta fazer! Não! Tenta jogar ela aí pra ver se ela forma uma bolha! Vamos ver! Vai Lucas! Nossa! Deixa eu te ajudar! Vai! Eu fiquei curioso também! Vamos levantar ela! Devagar! Tem que ser devagar! Hum! Gigante! Tem que ser devagar! É arrebenta! Uhum! Eu acho que tem esse desafio aqui e o Lucas já perdeu! Não! 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 Valeu! Valeu! Ó! Deixa eu ver se dá pra abrir! É muito pesado! É arrebenta! Uhum! Olha lá! Mas valeu! Ele fez uma amoeba! Gigante! A Erika não favoreceu o Lucas! Não! É porque valeu! Vamos deixar ela aqui no meio aqui! Agora é a minha vez de estourar o outro balão! Um a um! Um a um! Oh! 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 Que susto! Cadê o palco? Olha quantia! Pega aí, Lucas! Deixa eu ler! Ficar contando uma hora de um até duzentos! Trollê! 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 Quem fica mais tempo como uma estátua? Quem fica mais tempo? Então vem cá! Então vai vocês dois! Eu vou cantar uma música e falar estátua! Legal! 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 Deixar o seu joinha é muito legal! Estátua! O Lucas foi esperto! Ele deitou! Deixa eu ver o João! Du-du-du-du! Du-du-du-du-du! Du-du-du-du-du! Olha o Lucas! Lucas, eu vou pegar daqui! A gente não vai mexer não! Olha o carrinho de sorvete passando lá na rua! Ih! Cri-cri-cri! Ó! Boing! 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 Ah não, gente! Mexe aí, João! João! Olha a Denise ainda voando! Ah não! Todos dois ganharam! Ganhou! 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 O Lucas foi esperto! Ele foi esperto! Eu podia até deitar também! É a forma mais forte que fica de estátua Toma! Ó, agora eu vou estourar bem bonito! Parabéns! Parabéns! Você dá o pernilho! O João tá doido querendo brincar com a Eba. Eu queria fazer uma bolha gigante. Ixi! Ai, que susto! Que susto, véi! Que susto! Vamos ver o que é isso. Vamos lá. Ai, ele fez uma bolinha. Cadê? Não, pequenininha. Equilibrar a bola na cabeça enquanto anda. Boa. Fez uma bolha de slime. Ele fez a maior bolha de slime. Opa, escorregou. Uou, uou, uou. Vai lá. É, um suporte. Não, é só a bola. Não, não, não. Não, lá falou nada que não pode usar. Vai, Lucas. Lucas, ganha essa, hein, Lucas. Ganha essa que eu tô torcendo pra você. Não dá pra equilibrar, não. Minha cabeça é de jaca. A cabeça. De jaca. A cabeça oval do Lucas. Segura. Fica quieto. Fica quieto. Eu acho que o Lucas vai fazer ponto, não. Um, dois, três, vou tirar a mão. Vai cair, Lucas. Vai, vai. Vai. Quero que é muito ruim. O Lucas nem andou. Toma. Pera. Olha aí, olha aí. Vai. Com suporte. Não pode. Só aí. Ah, seu pai consegue. Consegui. O Lucas não ganhou ponto, não ganhou. Não ganhou mais pontos. Vai lá. Eu tô vendo que o João vai levar esse, hein. Não, não vai não. Deixa eu escolher o seu seletivo de carro. Eu do meio. Vou selecionar esse aqui. Vai, vai. Uh. Cadê o papel? Pra lá. Não sei. Não sei o meu papel. Cadê? Eu vou longe. Descer no escorregador sem deixar a água cair do pote. Vamos lá, gente. Vamos mexer essa abóbora de água. Eu só não gostaria de sua abóbora. Por quê? Porque é muito fácil. Fecha aí, fecha aí. Fecha. Fecha a água. Ó. Olha só. Ó, tem dois buracos aqui do lado. Tem que torna um pouquinho. Assim, ó. Agora eu vou descer lá, galera. Olha. Espera aí. Vai lá. Eu vou descer com a abóbora. Tá cheia d'água. Não lembrei que não sou eu. Tá cheia d'água. Eu vou descer com ela e não vou deixar nada cair. Quero até ver. Ó, eu tô vigiando, hein. Pera aí. Tá aqui. Ai, esses escorregadores. Ih, gente, tornou uma gotinha. Pera, vai. Vai. Ih, o inimigo do meu pai, a escadinha. Desiste, Jó? Desiste, não. Ai, então tô todo aqui. Pode ir? Pode. Vai. Um, dois, três. Ai. Aqui, ó, meu. Eu só caí porque eu pisei. Eu só caí porque eu pisei. Não ia morrer, pô. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Aqui, você vai ir morrer, né, Lucas? Aqui, ó. Essa morrego me entregou. Não, não. Me entregou. Eu ia, o pote não ia cair. Ai, não, não. Ai, eu aqui. Ó, ó. Acabou a brincadeira. Ninguém ganhou. Fica pro próximo. Vai ficar pro próximo. Parte 2. Parte 2 desse desafio. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Ah, eu quero ver minha mãe participar pra ver se ela vai ganhar. Ou vai perder. Não, eu vou ganhar. Eu acho que ela vai perder. E meu pai também. E eu vou ser o ganhador. Ah, não, 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 não. Não.